Lembra que eu falei que o cambré não é um movimento de dobrar assim pra trás, né? Por mais que pareça que a ordem é, vamos dobrar a partir das pernas. Mas não é só jogar as costas pra trás, não é só jogar as costas pra lateral. Na verdade, no cambré, eu preciso tracionar meu corpo pra cima. Essa tração é a primeira coisa que precisa acontecer se você não quer ter uma hérnia de disco fazendo cambré. Sim, se você não quer comprimir o seu disco. Lembra que eu falei que a gente tem que fazer cambré tentando preservar o espaço articular? É disso que eu tô falando. Eu vou crescer as minhas costas, tracionar tudo pra cima e aí eu vou começar a ir para trás. E aí eu vou voltar e continuo tracionando tudo isso pra cima. Eu sei que falando assim, pra quem tá começando, é meio estranho, né? Aí a gente quer tracionar tudo pra cima, a gente puxa o ombro e calma. O que você vai fazer pra você entender esse movimento? Você vai pegar uma faixinha elástica ou uma calça de ginástica e você vai colocar assim, ó, nos ombros, como se fosse um chale. Sim? Coloquei lá, ó, em cima dos meus ombros. Ok? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na barra. Vou espalhar, vou espalhar. Vou tracionar essa faixinha aqui, ó. Peguei aqui no meio, mais ou menos. Vou tracionar pra baixo e segurar aqui na barra. Vou fazer um cambrei aqui, de frente pra baixo. Qual que é a questão? Eu não posso só dobrar. E aí eu quero que você dobre devagar, só pra você sentir. Quando a gente dobra devagar, qual é a tensão que eu faço na faixa? Agora, quando eu penso em crescer, quando eu penso em empurrar essa faixa lá pra diagonal. Quando eu traciono ela aqui, empurro ela lá pra cima, crescendo as costas, sem subir o ombro. Sim? O ombro tá lá. Eu penso em tracionar todo o meu corpo pra cima. E agora eu vou empurrar essa faixa pra diagonal. Aqui, ó. Diagonal com o meu braço. Percebe? Eu não estou dobrando, ó. Não tô dobrando pra baixo do meu braço. Eu não tô jogando a pressão pro meu cumpulho. Eu tô tentando fazer isso aqui com a faixa. Sim? Esticar ela aqui, ó. Na direção do meu braço. Enquanto eu cumpro a parte de cima das costas. Isso é um cambrei. Saudável. Ok? Então, ó. Uma coisa, eu vou fazer isso. Outra coisa, eu vou fazer isso. Percebe o ombro ali, ó. A tração da faixa do ombro. Isso é diferente disso. Sim? Você vai sentir melhor quando você colocar a faixa e você fizer essa tração. Sabe? É como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Com a faixa. Só que meu braço não tá esticando. É minhas tostas que estão se afastando. Sim? E aí, a gente vai ganhar... Esse exercício faz a gente ganhar a consciência de que eu tenho que crescer. Primeiro eu cresço para cima. Depois eu vou crescendo pra diagonal do teto. Eu não entorno pra baixo. Sim? É diferente eu querer encostar o coque no bumbum, né? Tem gente que fala, vou encostar o coque no bumbum. Esse é o coque até pode encostar no bumbum, amor. Mas pense em levar a sua cabeça lá pra diagonal de cima. Porque é isso que vai fazer a gente conseguir fazer um cambrê com espaço articular. Mari, mas e aqueles cambrês que fazem aquela super curvatura? Não tem problema. Vou dar mais espaço pra minha faixa. Não tem problema. Eu posso fazer um cambrê cada vez maior, cada vez maior. Mas, ó. Percebe que a força da minha faixa tá indo cada vez mais longe. É diferente de eu dobrar aqui, soltinho aqui nessa direção. Eu tenho que dobrar indo para lá. Ok? Como que eu posso treinar isso? Eu posso colocar faixa. Sempre faça primeiro, pequenininho, tá? Coloco a faixa e faço um cambrê olhando pra direita. Volto. Faço um cambrê olhando pra esquerda. E volto. Verifique sempre se as suas pernas não estão se movendo pra frente. Tá? Eu não posso fazer também assim, né? Não. Minhas pernas se moveram. Não. Eu tenho que dobrar a partir das pernas. Como se tivesse uma parede aqui e nada muda ali nas minhas pernas. Só nas costas que estão se dobrando, tá? E aí, depois que você fez pequenininho, umas três vezes cada lado, aí você faz um grandão. Voa, 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 voa. E volta, 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 volta. E do outro lado, cabeça pro outro lado. Cuidado pra não girar o ombro, né? Pra não ficar do outro. E aí, vou descer, vou descer, vou descer. Sim? Quais são as regras pra um cambrê perfeito? Tá? Primeiro é preservar a sua coluna. Acho que de tudo que a gente pode fazer... Ah, a gente busca fazer tudo certinho no balé. A gente tem que buscar isso mesmo. Mas, acima de tudo, a nossa saúde. Acima de tudo, eu respeitar o limite do meu corpo. Ah, eu quero fazer um cambrê cada vez maior. Eu vou trabalhar pra isso fora da minha sala de aula. Mas, na minha aula, eu vou fazer dentro das minhas possibilidades, respeitando o limite do meu corpo. Porque, senão, eu vou me machucar e eu vou ter que parar de dançar por um tempo pra me recuperar. Se é que eu vou conseguir me recuperar. A gente tá falando de coluna. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa. Todos os dias você pode fazer o primeiro exercício de mobilidade. Isso vai ajudar muito você ter mais saúde na coluna quando o assunto é balé. Segunda coisa. Ah, vou fazer o meu cambrê. Cara, tira um tempo pra estudar o seu cambrê. A gente precisa entender que fazer balé depois de adulta, né? Depois de adulto. A gente precisa de um tempo extra de estudo. As adolescentes lá de 15 anos, elas chegam pelo menos uma hora antes da escola, normalmente, né? A aluna chega uma hora antes, fica lá papiando. E, nesse papiando, ela faz um treminho aqui, outro ali. Ela tá tentando girar a pirueta. Ela tá tentando isso. A gente, como adulto, a gente não tem esse tempo, né? Eu não tenho tempo de vou fazer uma aula de uma hora e uma hora antes eu já tô disponível pra treminho. Não. A gente tem pequenos blocos de tempo no nosso dia que dá pra gente incluir algumas coisas. Uma delas pode ser um treino pra cambrê. Se você quer melhorar o seu cambrê, introduza um treinozinho no meio lá, no bloco de tempo que você tem. Ah, eu tenho alunas que acordam, né? Cinco da manhã, que fazem parte do grupo da cinco. Acorda cinco da manhã, faz o primeiro treino delas, sim. E depois elas vão seguir a vida, seguir pro trabalho e tudo mais. Então, a gente só precisa ter a clareza de que se eu quero melhorar a minha dança, se eu quero dançar cada vez melhor, eu preciso estudar balé. Não é só fazer aula, porque só fazer aula eu estou só praticando balé. A gente precisa estudar balé. Como é que eu estudo balé? Eu tiro um horário pra mim, pra entender um determinado movimento. Como que você pode estudar o cambrê? Primeira coisa, entendendo essa pressão que a gente faz de crescer as costas. Então, esse exercício que eu acabei de mostrar aqui com a faixa elástica, né? De segurar a faixa elástica e fazer a pressão, já vai te dar a clareza de qual é a força que eu tenho que fazer nas minhas costas pra fazer um cambrê preservando a minha coluna. Segundo ponto, entender o que é que é certo e o que é que é errado num cambrê. Por exemplo, quando a gente faz lá o cambrê. Vou aqui. Vamos lá. Três erros básicos do cambrê. Primeiro erro básico. Estou descendo e faço isso aqui, ó. Percebe que meus ombros estão desalinhados? Pouca coisa. Mas eles estão desalinhados. Quando os meus ombros descem assim, desalinhados, um pra cada lado, assim, ó. Eu acabo fazendo o que com a minha coluna? Torcendo a minha coluna. Além de eu estar inclinando ela pra trás, eu vou inclinando e torcendo essa coluna pra trás. Isso é muito arriscado eu acabar me machucando. Então, os ombros, os dois ombros têm que estar alinhados. Eu vou descer o cambrê prestando muita atenção nos dois ombros, no alinhamento dos dois ombros. Principalmente nesse ombro de cá. Porque se eu levo a atenção pra cá, a tendência é eu fazer isso aqui. Se eu prestar atenção nesse outro aqui, eu vou começar a perceber se ele tá subindo. Se ele tá vindo pra frente. Eu tô aqui, ele tá normal. Presta atenção no ombro contrário de onde você tá olhando. E aí, esse ombro eu vou mantendo ele no mesmo lugar. E faço lá o cambrê com os dois ombros alinhados, sem dois ser a minha coluna. Esse é o primeiro erro do cambrê. Segundo erro que acontece no cambrê. Derriere. Eu dobro a partir das pernas. E muitas pessoas acabam querendo dobrar e ir mais, e ir mais, e ir mais. E dobrar as pernas, tá vendo? Eu levo a perna pra frente e levo o quadril pra frente. Não. Isso comprime aqui a região lombar. Não, eu preciso manter as pernas. Imagina que tem uma parede na sua frente. E que você não pode encostar nessa parede. E aqui eu vou dobrando para trás das minhas pernas. Sim. Terceiro erro, que é o que eu acabei de explicar, é a gente tentar dobrar pra baixo. Não, eu não dobro pra baixo. A gente dobra para a diagonal. Tô lá com a minha faixinha lá, segurei, coloquei ela lá nos ombros. Ao invés de eu dobrar aqui pra baixo, eu vou empurrando lá pra trás. Sem mover as minhas pernas, sem mover as minhas pernas, sem mover as minhas pernas. E aí eu vou voltando. Sim, sem subir os outros.